Estamos de volta para mostrar algumas opções de cultura e diversão para o seu final de semana. Desta vez, a gente vai fazer o diferente. Nós vamos falar ao vivo com o Leandro Mello, que está no Teatro Deodoro. Boa tarde, Leandro. Tem escola de balé aí, completando 45 anos de existência, não é isso? Se tem, viu, Sabrina? Boa tarde a você e a todos que estão assistindo ao JD. É o balé Emília Vasconcelos, tradicionalíssimo. E aí, para comemorar essas mais de quatro décadas, tem a apresentação do espetáculo Gratitude, amanhã e domingo. Pessoal, os bailarinos já estão ali fazendo alongamento, porque a tarde hoje será toda de ensaio, para ficar tudo bonitinho, tudo bacana para esse final de semana. Vamos dar uma conferida rápida nesse alongamento? E aí, eu estou aqui com a Cristina Vasconcelos, que é a filha da Emília Vasconcelos. Boa tarde, Cristina. Por que o nome desse espetáculo Gratitude? Gratitude. Gratitude é agradecer. É o que a gente está fazendo. Agradecer pelos 45 anos de trabalho, de muito trabalho, mas também 45 anos de muito sucesso. Sou grata, sou grata a esse tempo todo que a gente conseguiu, diante de tanta coisa, como a gente vive num país que a cultura é totalmente esquecida. Então, sou grata. E eu achei que o melhor nome seria Gratitude. E o que o público que vier ao Teatro Deodoro nesse final de semana pode esperar dessas apresentações? Bem, vamos ter números de clássico, moderno, jazz, sapateado, e a presença da mestre de sapateado, que é uma das melhores do país, Paula Bona. Agora, eu fiquei sabendo que a montagem, o processo de produção desse espetáculo levou até um certo tempo, não foi isso? Três meses, tudo para trazer uma apresentação bacana para os maceuenses, não é isso? É, três meses. Porque balé é técnico, né? Então, é preciso muito ensaio. É isso que a gente fez durante os três meses. Tem também coreografia de Givaldi Ameda, que é um coreógrafo paulista. Ele esteve com a gente, montou. A presença de Irina. É porque bem esse espetáculo vai ser uma junção. Uma junção de dança, teatro e música. Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. O espetáculo Gratitude, ele será realizado aqui no Teatro Deodoro, como eu falei, amanhã e domingo, a partir das oito da noite. Os ingressos estão a R$ 50,00 inteira, R$ 25,60. Está aí, então, o programaço para os amantes dessa arte tão bela, né, Sabrina? Vale a pena conferir. Obrigada, Leandro. Daqui a pouquinho você volta, viu? Nossa virada cultural continua com muita música eletrônica, teatro e samba. Veja aí, se programe. O final de semana começa com tudo. Esta noite tem a nona edição da Electro White. A promessa é de muita música eletrônica de qualidade. E não esqueça o seu look branco para essa balada. Vai ser no Armazém Usina, a partir das 10 da noite. Sábado tem teatro. É a peça histeria. Ambientada em Londres, a comédia promove a junção entre a psique humana e o delírio imaginário, quando Freud é visitado pelo pintor Salvador Dalí. A sessão vai ser às 9 da noite no Teatro Gustavo Leite. E para encerrar o final de semana, que tal um sambinha? A opção é o Boteco da Kel. Vai ser no domingo, na Choparia do Maicai, a partir das 5 da tarde. Nossa, forró, samba, música eletrônica, teatro, tem muitas opções, né? Eu fico com a música eletrônica. E continuando a nossa virada cultural, neste domingo, artistas intelectuais e fãs de Dominguinhos, vão fazer uma homenagem a ele. Já são 4 anos sem um forrozeiro. Vamos voltar com o Leandro Melo. Leandro, conta pra gente como vai ser essa homenagem aí. Então, Sabrina, de volta, né? Imagine, então, você, uma turma de forrozeiros fazendo uma caminhada ao som daqueles grandes sucessos de Dominguinhos. Então, vai ser bem desse jeitinho, lá na Rua Fechada, na Orla da Ponta Verde, nesse domingo. Eu tô aqui, inclusive, com um dos participantes do evento, que é o cantor já conhecido, então, pelos alagoanos, pelos nordestinos, Geraldo Cardoso. Boa tarde, Geraldo. O que vocês estão preparando pra quem for curtir aquele tarrabufado matinal? Porque vai começar às 10 da manhã, lá, não é isso? Na praça, em frente ao Alagoinhas. Boa tarde, Alagoas. Vai ser uma grande festa. Aliás, o Domingos merece uma grande festa. Por isso, é um domingo por domingos, né? E quero convidar todos pra estarmos juntos lá, fazendo essa festa bonita, porque o dominguinho sempre foi festa, né? Sempre foi... É, essa estrela maravilhosa, esse íncone da música, e a gente vai estar sempre mortalizando o domingo. E essa é uma maneira muito importante. Isso vai ser um encontro, inclusive, de gerações, né? Porque, assim, vai ser um som bem tradicional, os abumba, triângulo e sanfona, mas os participantes fazem parte de várias gerações do forró, né? É verdade, vários sanfoneiros, inclusive, jovens, você falou tudo aí. Jovens sanfoneiros, os antigos, né? Como o Chameguinho, todos esses artistas todinho. Grandes sanfoneiros e grandes artistas também, lá na orla de Pajussara. É bom conferir. E o bacana, aberto ao público? De graça. Aberto total. É muito som lá. Então, pra gente fechar essa participação, vamos dar, então, uma canjinha, um refrãozinho só do que vai rolar nesse domingo pra deixar as pessoas, então, com água na boca pra chegar junto e colar lá, então, nessa caminhada. Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Pra aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Valeu, Geraldo. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Sabrina, tá aí, uma canjinha do que vai rolar domingo. Então, essa caminhada, ela vai ao encontro, sai lá da Praça do Alagoinhas, vai ao encontro, então, do projeto Vem Ver a Banda Tocar da PM. Então, tá aí outra dica da hora, né? Domingo, inclusive, vai que o tempo seja nessa friaca que vem fazendo nesses últimos dias, né? Então, nada melhor que começar o dia, então, esquentando num forrozinho arrochado, então. Volto com você no estúdio, Sabrina. Vai ser bom mesmo, Leandro. Muito obrigada pelas informações. Até segunda, viu? A Lagoas tem se destacado com a campanha voluntária de entrega de armas. O tema é Proteja sua família, entregue sua arma. Os números são bem positivos. Vamos saber mais com o gerente de estratégias de prevenção à violência, da CEPREV, Tomás Arthur. Boa tarde, Tomás. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sabrina. Tomás, o Estado, ele tem um ônibus. O ônibus do desarmamento, não é isso? Ele circula em várias cidades do Estado. Como é que ele funciona? Isso. Nós contamos hoje com duas unidades itinerantes, aqui no Estado. Uma percorre a capital do Estado, no caso, a região aqui de Maceió, e a outra unidade percorre o interior, assim como os territórios elencados através do Observatório de Violência do Estado de Lagoas. Certo. O último bairro aqui em Maceió que ele esteve foi na Pajussara, não foi isso? Isso. Estivemos na Pajussara durante uma semana de conscientização, uma semana intensa, não é? Onde nós intitulamos a Semana do Desarmamento, que nós chamamos através do Estatuto. Então, essa semana foi uma semana intensa de divulgação e de conscientização para a sociedade. E quantas armas foram entregues nesse bairro? Foram entregues 27 itens, não é? No bairro de Maceió, nesse bairro de Maceió. Vocês falam itens porque, além de armas, pode entregar outras coisas. Recebemos munições também, munições e acessórios das armas. Então, foram entregues seis armas, três calibres .38, duas calibres .32 e uma espingarda de calibre .12. Certo. O ônibus agora está parado, né? Mas ele vai voltar. Isso. Nós estamos agora com a manutenção do ônibus, a parte administrativa, onde nós refazemos toda a rota e as pesquisas que vamos para a cidade que vamos agora no interior e para a preparação a partir do dia 31 de agosto para o bairro de Ponta Verde. E no número geral, a campanha tem quanto tempo já? Nós retomamos a campanha em básicos cinco meses, não é? Voltamos, retomamos há cinco meses atrás. É uma campanha que esse ano vem com uma nova roupagem, onde trazemos a conscientização e a entrega voluntária de armas e deixar claro por que estamos na rua. Então, é uma nova roupagem. Nós não estamos mais usando a campanha do desarmamento e sim campanha de entrega voluntária de armas, a sensibilização e a conscientização da população. E temos aí mais de 40 itens devolvidos já para entregues no ônibus e com mais de 17 armas também entregues nesses quatro meses de campanha. Vocês consideram um número positivo, né? Diante da falta de conscientização de muita gente? Sim. Primeiro que a campanha é voluntária. Nós não estamos aqui para desarmar ninguém, nem querer que a pessoa devolva pulso à sua arma. Nós conscientizamos e dizemos à sociedade que as pessoas que têm arma em casa de fogo e não sabem o que fazer com ela, herdou de um pai, de um tio, de um avô, ou tem a arma porque comprou no comércio inlegal, ela não é cadastrada, é a melhor via de devolução, é pela campanha de entrega voluntária de armas. Nós não queremos saber o que aconteceu com aquela arma, de onde ela vem, qual é as procedências dela. Não, nós recebemos, fazemos os procedimentos legais e devolvemos ela para o Exército, onde lá no Exército ela é destruída. No ônibus era inutilizada, mas no Exército ela é destruída. E quem quiser entregar uma arma, como é que faz? Primeiro, agora a partir do dia 31, nós estaremos no bairro de Ponta Verde até o dia 13 de agosto. Então passaremos aí mais de 15 dias nas ruas, no caso. Então, vai primeiro no ônibus, chegando no ônibus, vai pegar uma guia de trânsito. Porque a pessoa não pode andar com a arma para lá entregar, pode ser que vale o risco, né? Se a polícia para numa blitz ou você é pego com a arma, você vai ser enquadrado, segundo a lei, sem essa guia de trânsito. Com essa guia de trânsito, vai no ônibus, pega a guia de trânsito, volta para a residência e vai para o ônibus novamente com a arma desmuniciada e com as munições guardadas em outro local, né? Para que possa ser feita essa devolução. Pega a guia e depois vai no ônibus novamente com a arma. Certo. Agora, falando do Estatuto do Desarmamento, né? É um tema muito polêmico, divide opiniões. Ele está em discussão no Congresso, existe um grupo, a bancada da Bala, que chamam, que quer a revogação do Estatuto. E a Secretaria de Prevenção à Violência conscientiza as pessoas sobre o perigo de ter uma arma em casa, que a arma não seria defesa e sim ataque sempre. Justo. Pesquisadores, estudiosos, trazem para nós a confirmação que uma arma dentro de casa, ela não é sinônimo de segurança. Ela não vai trazer segurança. Nós somos orientados o tempo todo a não reagir ao assalto. Então, imagine uma situação, você com a arma dentro de casa, ainda vai pegar a arma para tentar reagir a um assalto. Não dá tempo. A reação do bandido na hora também, que vai estar com o seu sistema nervoso bem empolgado para fazer o que quiser naquela hora, o que vier na telha, ele vai também reagir. Então, nós somos indicados a não reagir ao assalto. Imagine ter uma arma dentro de casa e não vai trazer segurança alguma para a população. Então, por isso que conscientizamos. Que as pessoas se conscientizem e entreguem as armas que têm. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana e uma boa tarde para você. Obrigado. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos na segunda, depois do plantão Alagoas. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde,